Olá pessoal, sou o Kleber da Barandiscos e estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês um pouquinho da Barandiscos e as novidades que nós programamos para esta semana. Aproveitem porque nós estamos com uma promoção relâmpago em nosso site www.barandiscos.com.br com preços, alguns preços, com preços bem convidativos. Então, se você quer aproveitar essa promoção, entre lá e faça sua compra. Você pode também ver os peixes que estão à disposição pelo Facebook, www.facebook.com.br www.facebook.com.br Lá você vai encontrar diversas promoções que nós preparamos para esta semana. Beleza? Então vamos começar com algumas aí. Olha lá, Blue White Diamond Blue White Diamond Esse está bem marcadinho, olha lá, com as costas mais azuis e a barriguinha branquinha, tá? Então Blue White Diamond, você pagava R$70,00, agora você vai pagar R$59,99. O que mais que eu tenho aqui? Pigeon Snake Skin Quanto que você vai pagar no Pigeon Snake Skin? Você pagava R$120,00. Quanto agora? R$99,99. Aproveite. Red Melon Olha só que show de Red Melon Pedindo comida Olha só isso Red Melon De R$180,00 por R$159,99 Tem mais Red Melon aqui, ó Tem mais Red Melon e mais Blue Snake Skin Olha que ele está lá no fundo, com a cara amarela, meu Praticamente o Yellow Face Também de R$180,00 por R$159,99 Olha esse Snake Skin Pigeon Fala que não é um peixe maravilhoso De quanto? De R$120,00 por R$99,99 Aí eu tenho gosto também, ó Com a carinha amarela, tá? O famoso Ghost Cap E você paga no Ghost apenas R$70,00 Blue Snake Skin Show de bola o Blue Snake Skin Quanto que você vai pagar no Blue Snake Skin? Apenas R$70,00 Beleza? O que mais? Blue Turquesa Peixinho todo aberto, hein, meu Pequenininho, todo aberto Blue Snake Skin com 6cm Apenas R$40,00 Beleza? Vamos lá, o que mais tem aqui? Aqui eu tenho algumas variações Eu tenho o Brown E tenho variação de Red White Variação de Red White Por apenas R$50,00 Que é esses mais clarinhos E o Brown E o Brown Por apenas R$60,00 Beleza? O que que é isso aqui? Vamos lá Ah, Red Turquesa Show de bola o peixe Super estriadinho Marcadinho de vermelho já Pequenininho Marcadinho de vermelho Não sei se vocês conseguem ver isso no vídeo Mas já estão bem marcados, ok? Red Turquesa 6cm R$50,00 Malboro Outro que tá na promoção aí, hein, meu Quem quer peixe vermelho é agora, hein Tem Melon e tem Malboro na promoção Quanto que você vai pagar no Malboro? Malboro você pagava R$100,00 Agora você paga apenas R$89,99 Tem o Scorpion Matriz também, ó Show de bola Scorpion Matriz, R$250,00 O Blue Diamond também, gigante Quanto você vai pagar? R$250,00 Tem Matriz aqui de Pigeon Panda Quanto? R$250,00 De Red White, R$250,00 E tem mais uma cacetada aqui embaixo Tem Malboro, tem Panda, tem Pigeon, tem Red White E assim por diante Beleza? Quer um casalzinho? Tá aqui, ó Casalzinho aqui, ó Casalzinho de Pigeon Snake Skin Quanto você vai pagar? Apenas R$1.000,00 Beleza? O que mais? É, variação de Red White R$250,00 Aqui eu tenho mais Blue Blue Quesa Por R$40,00 E ali eu também tenho variação de Red White Por R$250,00 Já no tamanho maior Então aproveite pra adquirir seus peixes Com preço promocional Apenas até o dia 17 Beleza? Vou passar dinheiro nos importados aqui Ó, esses importados até gostam de entrar aqui Não é mesmo? Vamos lá Últimas unidades Web Majestic De R$900,00 Olha só Bichinho é pintado E olha como é que é manso Todo cheio de bolinha, cara Olha isso Olha O corpo inteiro tem bolinha Quanto que você paga no Web Majestic? De R$900,00 por R$750,00 Aproveite Aproveite pra levar seu Web Majestic Tenho também Bulldog Turquoise Bulldog Turquoise Também tá na promoção De R$765,00 por R$650,00 Aproveite pra levar seu Bulldog É um peixinho diferente, meu É o peixe que vai fazer a diferença no seu aquário Pode ter certeza Por apenas R$650,00 E o último White Butterfly Por R$300,00, tá? White Butterfly importado R$300,00 Super Red Golden Diamond Também tá acabando Acho que tem dois aqui vendidos já Então na verdade só tem mais três Aproveite R$480,00 por R$410,00 Snow White importado De R$120,00 por R$110,00 Mais um Web Majestic aqui, ó Olha isso É bolinha demais, né, meu? Parece que pegar a canetinha e pintar os peixes Também de R$900,00 por R$750,00 O último Red Pan Red Panda Red Map Se ele virasse seria ótimo, né? Red Panda Red Map Por R$330,00 E Pigeon Red Pigeon Por apenas R$85,00 Ainda tem o Ring Leopard Que você vai pagar Apenas R$490,00 Beleza? Então vamos lá, gente Vamos falar um pouquinho de produto Aqui, ó Aqui ainda tem alguns peixes Bote a palhaço R$40,00 cada uma Tá? Tá com 5 centímetros mais ou menos Acabei de dar comida Elas fizeram aquela bagunça básica, né? Na água Então Por isso ela tá meio turva Bote a palhaço Você vai ter Em dois tamanhos O P Que deve ter uns 4, 5 centímetros Por R$40,00 E eu tenho 3 botes M Que deve estar beirando aí Os 7 centímetros mais ou menos Por apenas R$65,00 Beleza? Nós estamos na entre safra aí, ó Aquário vazio Mas já pronto pra receber o peixe aí Das próximas linhadas Beleza? Falar um pouquinho de produto aí Rapidinho pra vocês Ah, isso é São Paulo, cara Terra da garoa Sabadão Chovendo Típico de São Paulo É ou não é? Então vamos lá Dá-lhe o plus Você tem dado dá-lhe o plus Para os seus peixes? Não Meu Ofereça o dá-lhe o plus Você vai ver a diferença Na coloração Na saúde Em tudo O peixe fica melhor, cara Com certeza Então vamos lá Dá-lhe o plus Ela tem 30% de alho na composição Ok? Isso vai ser O alho é um vermífugo natural É um antibiótico natural Ele aumenta a imunidade Estimula o apetite N fatores Fazem valer apenas a ração Então você compra Dá-lhe o plus De 500 gramas Por R$123 Você compra com 450 gramas Por R$91 Você compra com 50 gramas Por R$23 E eu tenho ainda Com 80 gramas Por R$27 Legal? Ah, meus peixes comem flocos Tem o dá-lhe o plus flocos também R$110 gramas R$65 Gente, vale realmente a pena D50 plus do IPEC De 80 gramas R$23 De vital plus De vital plus Para quem tem casais Estimula a formação de muco Ajuda a desenvolver o casal Fertilidade Você vai pagar 110 gramas de vital plus R$68 Tem um potinho De 25 gramas Por R$23 Compra, faz um teste Vale a pena Isso aqui está quase de graça Supervit Supervit 110 gramas R$35 Meu, é um potão É um potão 110 gramas Por R$35 Ou 25 gramas Com 35% de bônus Que na verdade Você está levando 33 gramas Por R$13 Beleza? Novo Bit JBL Quanto? R$100 440 gramas 440 gramas Grana Discos A ração Prêmio da JBL Também excelente Ração, hein meu? JBL 110 gramas Grana Discos R$56 E a grana Discos JBL 440 Por R$145 Beleza? Tem aí no Novo Bit Tanto com o botãozinho Clique, né? Que você oferece Para os seus peixes Lá É só dar uma Uma clicada Para cada Cinco peixinhos pequenos Eu acredito que uma clicada Para cada disco É o suficiente E você vai ter um dosador Na sua ração também Então Novo Bit Com um clique Por apenas R$26 Tá? E tem um refiozinho também Beleza? Novo Fact Isso aqui é a ração Das botas, meu São 160 pastilhas Por apenas R$30 Beleza? Aí tem Espirulina Flakes 55 gramas Por R$30 Tem espirulina granulate 60 gramas Por R$21 Tem espirulina granulate De 150 gramas Por R$37 E a super forte 60 gramas Por R$32 E a de 150 gramas Por R$64 Beleza? Outra ração para botas Você que tem botas Cascudo Peixe de fundo Precisa disso aqui Green Alve Wafers 45 gramas R$20 113 gramas R$39 Beleza? Ainda tem Ainda tem Dois últimos Pacotões De D50 Plus Granulate Embalagem DoiPack 450 gramas Por R$75 E tenho E tenho Discos grandes D50 Plus Que foi a unificação Das duas rações De 55 gramas Você está levando 73 gramas 74 gramas Por R$24 Tenho mais De 138 gramas Por R$43 E R$99 Beleza? Toda a linha de cânister Da Ropar Você encontra aqui Na Baleia Discos Beleza? Olha lá Cânister Ropar Para quase 300 litros Meu De 550 Por R$499 Só não tem cânister Quem não quer Tá, meu? Com o V De 680 Por R$599 Então vale a pena Você Dá uma olhadinha Entre lá no site www.barandesos.com.br Clique em cânister Você vai encontrar Ropar Aquapro E vai comprar Também o novo Jebal, tá? Esse cânister Chegou agora Aí no Brasil É... Com 1.200 litros Hora Você vai pagar R$346 Beleza? Tem o de 2.200 Também Se você preferir 2.000 litros Quer dizer Por R$589 Fechado? Agora dá uma olhada Nesse brinquedinho novo Aqui Olha o tamanho Da criança São 2 metros De aquário Meu Nós estaríamos montando Esse aquário Logo, logo Aí E o mais legal De tudo É que vocês vão poder Acompanhar a montagem Desse aquário Ao vivo Pelo nosso site Beleza? Nós vamos colocar Um link lá Pra vocês acompanharem A montagem Ao vivo Passo a passo Da montagem De um aquário Plantado De 600 litros Então, meu Se você ainda Não entrou no Facebook Entre lá Dá um curtir Compartilhe Porque você vai começar A receber as atualizações Da Barandiscos E vai poder Estar participando Assistindo Ao vivo A montagem Desse aquário Tá bom? Então entra lá www.facebook.com Barra Barandiscos Entra lá Que nós vamos montar Esse aquário E se você Não tiver conectado Conosco Vai ficar de fora Certo? Beleza? Então é isso aí galera Precisando de qualquer coisa Entre em contato Com a gente Pelo e-mail Barandiscos Arroba Gmail Ponto com Ou pelos telefones 11 Né? São Paulo 4305 9300 4305 9400 Ou ainda Pelo meu celular 98339 9903 Beleza? Grande abraço A todos E boas compras Não é isso aqui Não é isso aí Eu sixth areado